Oi gente, tudo bem com vocês? O jefe de hoje está rapidinho porque hoje eu vou assistir o que, manhã? Fala aí! Vou assistir o que hoje? Eu não assisti em nada não. Vou gravar visão. É na internet. Hoje eu vou assistir o que? Que filme. Que filme? Que filme? Que filme? Ai... Eu tinha uma cara que eu estava... E eu não sabia que ela estava aí para querer se culpar. Até agora que a mulher do Kala fala que não se ligasse para mim. A diferença da povobeira é só o muro e a diferença. É só o muro e não é mentira mesmo não. É só o muro e faz a divisão. Não é mentira não. Eu também sabia tudo em minha vida. Agora eu fico picada pela moçada. Sim. Qual é o filme que eu assisti? É Pânico na Banda. Ou Pânico. Eu esqueci o nome da hora que eu vou falar. Eu tinha uma cara que eu estava... Pra ninguém perceber que ela saiu para querer se culpar. Até agora que a mulher do Kala fala que não se ligasse para mim. A diferença da povobeira é só o muro e só a diferença. É só o muro e não é mentira mesmo não. É só o muro que faz a divisão. Não é mentira não. Eu também sabia tudo em minha vida. Agora ela fica picada pela moçada. Sem falar. Qual é o filme que eu assisti? É Pânico na Banda. Eu esqueci o nome da hora que eu vou falar. Jeff Noir, aproveitem. Pânico na Banda. Tem que passar uma carreta, né gente? Passa a carretinha. Eu estou achando que caiu o ET aqui, viu gente? De vagina. Caiu aqui em feira. Porque está uma movimentação estranha. Minha rua é meio parada. SBT prepara uma super semana de estreias em abril, tá gente? A emissora quer uma programação voltada para todos os públicos e reforma atrações deficitárias. Será que vão acabar com o SA? Os bastidores do SBT seguem bem movimentados nos últimos meses. Com o retorno de programas inéditos e preparativo de novas atrações. Por conta disso, a emissora prepara uma super semana de estreias para abril. Inclusive, a SBT até anunciou, né? Acho que foi de Brook 99. Eu não me lembro o que foi que vão... Ou já estrearam na grade. Eles anunciaram e tem mais, né? Ou seja, a SBT ameaçando o público. Segundo informações apuradas pelo N1. Aliás, um beijo pessoal do N1. Me segue no Twitter. Obrigado, tá? Não sei se eles me acompanham aqui, mas eles me seguem lá. Obrigado, viu? São, ao todo, 10 atrações engatilhadas para o mês que vem. Isso me lembra a manobra que o SBT teve em 91, né? Quando, em agosto, quando eles completaram 10 anos, também estrearam 10 novas atrações. E dessas 10, apenas umas duas ou três ligaram. Será que vai se repetir isso agora? Não duvido. Além dos pilotos do programa Livre, Sique Eletrônico com o Benjamin Beck, o novo jornal para o horário do almoço com o Marco do Poço Executivo, aquece a programação para os formatos de temporadas renovadas, um possível retorno do Vem Pra Cá e aquisição de um show de confinamento e um programa esportivo na gradeária. Ou seja, mudanças bem importantes, né, gente? Nem precisam ser na grade, né? E que eu acho que pode acontecer porque o SBT tá cada vez mais, tá? Antigamente, engraçado. Eu não sei se vocês são daquela época que a gente via essas notícias e a gente falava não, isso não vai acontecer porque tem o Bom Dia lá. Bom Dia não existe mais. Então, tudo hoje em dia. Até o próprio SBT mudou de um ano pra cá, né? Por incrível que pareça. Então, realmente, o SBT tá rifando algumas coisas. Então, a gente pode realmente esperar que essas coisas aconteçam. Talvez não aconteçam agora, mas no futuro, talvez, tá? Já as manhãs de sábado, sábado animal, ocorre o risco de deixar a programação pra dar espaço ao PI. Ah, gente, PI aos sábados também, por favor, né? Tudo bem dividir espaço ali com o programa da Silvia, mas acabar com o programa do Silvia não vai pra botar somente o PI. Ah, faça, meu favor. Já baixa essa maratona aí de dia de semana que ninguém aguenta, né? A um estudo de um dano ao vivo poderia aumentar a audiência na faixa horária e faria concorrência ao Fala Brasil da Record TV, ó. Procurado pelo site, a assessoria de respondeu, tá, gente, né? Que a informação não procede. Ou seja, essas informações aí não procedem. Mas também se procederem, eu não vou confirmar, né? Mas enfim, eu acho que esses estudos aí, acho que nada que tá aqui, gente, né? É totalmente impossível de acontecer. Eu acho que algumas coisas não vão acontecer, mas nada aí é impossível. Eu acho que são possibilidades bem possíveis. Mas não vão acontecer, mas são bem possíveis. Ou talvez aconteçam, porque vai que o SBT está mudando tanto. Qual dessa mudança você acha aí, tá, gente, né? Mais necessitária, né, por um momento? Eu acho que todas essas. Eu acho que diminuir o SA é uma... Acabar não, mas diminuir é muito bom. Acho que a aquisição de reality show de confinamento... Já passou da hora, né? Acho que meus estalos de dedo aqui já dá o... Entender em vocês. Vem pra cá voltando. Um esportivo ali na faixa da tarde. Um jornal local também ali na faixa da tarde. É muito bem-vindo. O que mais tem aqui? É... O programa do Benjamin Beck. O programa ali. Eu acho que poderia ser tudo a mesma coisa, mas... Ambas as ideias são boas. Aliás, Circa Eletrônico é um nome meio cafona, né? Muda isso. Por que não bota Zona? Alguém aí da SBT pode roubar a minha ideia que não tem problema não. Que eu não vou processar. Coloca Zona do Beck. Eu acho o nome bem legal. Inclusive até o próprio José Rubem me elogiou no Twitter que eu botei e sugeri esse nome. Porque eu acho o nome melhor. Zona. Porque isso aí realmente... Dizendo vocês que é caótico o programa. Zona. Isso é uma zona. Coloca aí zona. Eu acho que nunca ali na TV aberta tem um programa chamado Zona. Nem eu. Vocês tem um título inético que nunca foi usado. Enfim, gente. Tá aí. Eu quero saber de vocês qual é essas mudanças que você acha que o SBT mais precisa agora, num momento. Coloca a sua opinião aqui embaixo, tá? E por favor, se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal. Aqui tem fofoca garantida de segunda-sexta-feira às 8h da noite. Não perde! E ao sábado a gente tem live às 11h. E aos domingos os vídeos especiais às 8h da noite também, tá? O que são os vídeos especiais? Vídeo vlogs, desafios, sei lá, desabafos, sei lá. Qualquer coisa que seja especial e que não seja relacionada a fofoca. Que seja uma coisa assim, um conteúdo diferente pra vocês. Então, fica ligadinho. Aliás, gente. Eu tô preparando aí mais edições do Elostia Mídia porque a gente fica assustado. Deu um ótimo... Deu visualiz... Meus vídeos especiais, eles geralmente ficam na casa dos 100, sem ter alguma coisa. O Elostia Mídia deu 200 e quase 300 visualizações. A audiência de um GF. Então, eu falei assim, nossa, o público gostou. Então, eu vou trazer, viu? Em breve. Eu acho que eu vou fazer do tema da TV Brasil. Mas, em breve eu vou trazer. Bem, gente. Essa semana estreou o novo fofocalizando, né? Com mudanças. Mas, infelizmente, o programa perdeu o público após elas, né? É normal, né? Eu acho que com o tempo... Gente, esse telão, velho... Bicho chama atenção, né? Eu acho que esse telão só não chama muita atenção no SBT Brasil. Porque eu acho que o azul do grafismo é tão forte que acaba disfarçando. Mas, nos outros programas que tem uma área mais screen, né? Chama muita atenção. O primeiro fofocalizando, tá, gente? Com duas horas de duração, não melhorou igual para o SBT. A TV Distribuição disputou a grade de programação para tentar recuperar o dia desperdido. O SBT resolveu tirar o caso, mas dado por Cristina em seu lugar. O canal aumentou a duração do Fofocalizando com a atualização de Silvio Santos, idealizador do programa. Além disso, a revista eletrônica focada nessas debilidades passou a contar com três novos apresentadores. Isabelle Benito, Léo Dias, que retornou ao programa, e Kaila Sabrino, que eu ainda não vi apresentando, tá? Mas também não assiste o Fofocalizando completo, não. E já tinham quatro âncolas. Antes das mudanças, o programa tinha mais apresentadores do que audiência. De acordo com os dados consolidados da Grosso Paulo, as medidas assustaram o público fiel do programa, que resistiu a média geral de 3,3 de média na principal praça. Tá, gente, né? Tá aí, né? Ó, até que não é uma média ruim. Eu acho que com o tempo pode ficar entre 3 a 5 pontos mesmo, né? O SBT perdeu muita audiência durante a pandemia. O Globo perdeu também. O Globo tá começando a se recuperar agora, né? O Globo tá começando a se recuperar agora. Record perdeu audiência. Todas as emissoras perderam, mas com o tempo talvez elas recuperem. Tudo depende dos investimentos e mudanças da grade. Por mais que o SBT, gente, né, não tenha lá uma grande audiência a mais, como tinha antigamente, eu acho que a mudança é bem-vinda. É melhor você movimentar algo do que deixar algo parado. E o Fofocalizando tá mais ágil. Eu assisti essa semana, tá mais ágil, tá com mais link, mais reportagem. Eu só acho que falta diversidade porque são 8 pessoas, 7 pessoas brancas apresentando o programa. Não tem uma pessoa negra apresentando o Fofocalizando. Poderiam contratar, né, uma fofoqueira ou então um fofoqueiro, ou até mesmo essa parte da reportagem, que é a da Kylie Sabrina, poderiam ter pensado um nome preto ali pra poder apresentar, né? Não tem ninguém, ninguém preto no Fofocalizando. Então é um ponto que a galera também tá reclamando, né? Mas enfim. Mas quem sabe eles não consertam com o tempo. O programa da Sônia Abrão tem uma repórter negra, se eu não me engano, que tá até fazendo o programa junto com ela, né? É importante incluir diversidade também, tá gente, né? Importante. Mas o programa acho que vai engrenar, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. Enfim, meus amores, o que vocês acham aí da audiência do SPT? Vocês acham que realmente eles estão esforçando? Eles estão se esforçando pra melhorar. Botaram aí o filme agora na tarde de sábado, né? Tá dando certo. Ou seja, eles estão fazendo coisas que, pra melhorar a audiência, eles estão certíssimos, né, na minha opinião. Ser sapatona é muito bom. Ser sapatona, vai, vai. É muito bom. Ser sapatona, vai, vai. É muito bom. Entrou na conta de manhinha. Entrou na conta de manhinha, meu pai do céu. Ah, vai. Eu vou divulgar na conta de manhinha mesmo. Que isso? Ah, é um oi tatuado. Que susto que eu levei aqui, meu senhor. Ó, tá até o arroba do VATS aqui, não sei porquê. Arroba, é bom dia. Me segue, me acompanha. Dá uma olhada, viu, gente? E também, arroba, manhinha, cadê? manhinha.underlineoffice Tá, gente? É isso aí, fechou, combinou? Ó pra morena. Esse corpo moreno Da cor do pecado Que... Esqueci a música de da cor do pecado. O VATS vai lembrar que o VATS não lembra de tudo. Eu não lembro não, fã. Corta pro VATS. Esse corpo moreno Da cor do pecado Ô fã, oi. Vou ouvir essa música depois no Google. Pode ouvir. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não desiste de novo o programa nas manhãs e copia duas atrações da Globo. Hum, aposto no encontro e no mais você. Ai, ai. A logotipo delas tão... Vocês já perceberam que as emissoras agora tão com a logotipo meio, tipo assim, meio prata? A Recoque iniciou isso. Depois a Band aderiu e agora a Globo. Será que o SBT... A SBT, se eu não me engano, nos anos 90 tinha uma logotipo não colorida. Tinha uma logotipo dourada, se eu não me engano. Teve essa fase aí, tá gente? Que é logotipo da SBT. Não era colorida não, tá? Acharam a logotipo da SBT tão bonitinha, né? Um negócio colorido. Enfim. Acho bonito a logotipo. A mais linda não é da Globo, é do SBT. Aquele colorido que aparece. Acho tão bonitinho, né? O nome da emissora e tem aquele colorido. Acho lindo. Pra mim, a melhor logotipo de televisão é a do SBT. Não é porque eu gosto da emissora, não. Porque eu acho bonito mesmo. Se enganou quem pensava que a direção da Band tava satisfeita totalmente com os índices de audiência da faixa matinal. Ah, também com aquele monte de coisa errada naquela grade ali. Não tem como ficar satisfeito mesmo. Desse modo, o Canal Paulista ainda planeja um novo programa para as manhãs, mostrando duas atrações de sucesso da TV Globo. Tenho até medo desse negócio de sucesso. Porque depende tudo da atração, né? Quem deu detalhes da informação feita e o executador assistiu a entrevista na Folha de São Paulo. A direção da Band me ligou para apresentar o programa Estilo Mistura do Encontro e Mais Você Lá em São Paulo. Era uma atração diária com não sei quantas horas no ar. Sabe que eles planejam fazer uma atração tipo de três, duas horas no ar? Não sei, vamos ver. Chegamos a conversar e foram meses de negociações, mas não rolou. Faustão chegou a me ligar, o convite partiu dele, que me perdiu para esperar. Não aceita nada. Acrescentou a prestadora dispensada pela Globo 2021, tá? Ou seja, gente, eles queriam realmente aquelas fofocas que saíram com o nome dela. Era verdade, pelo jeito, né? A Band queria mesmo ela. Eu sei porque as emissoras focam tanto no Encontro e no Mais Você. Acho que dois programas tão zen, assim, tipo, não é ruim e ainda bem não é bom. Mas também parece, não sei, né? Não sei. É porque tudo que a Globo faz, as emissoras querem inspirar, né? Tudo que a Globo faz ou então que o SBT faz, as emissoras gostam de se inspirar, né? Enfim, eu acho, assim, que a Band necessita, assim, de uma reformulação, mas, cara, tem que tirar aquela igreja do R.S. Soares das manhã, pelo amor de Deus. Duas horas ocupando aquele espaço ali. Quem é doido de deixar a gente, pelo amor de 2023, igreja na TV ainda. Deixa a igreja só na Record mesmo, madrugada. Eu até gosto de assistir de vez em quando os pastores da Record, o Fala Que Eu Te Escuto. O Fala Que Eu Te Escuto não é ruim não, viu? Minha mãe assiste também, não é ruim não. Tem os pastores que escutam os temas, né? Tem umas reportagens lá. É ou não é, mãe? Minha mãe tá balançando a cabeça que minha mãe tá aqui correndo pra fazer as coisas. O Fala Que Eu Te Escuto não é ruim não, né? Não é ruim não. Mas tirando o Fala Que Eu Te Escuto, os outros programas religiosos não assistem nenhum. Aquele do Escola do Amor. Eu acho horrível aquele programa. Enfim, esse programa da Universal. Um ou outro se salva. Mas a maioria... Enfim. Mas aqui não é nem Universal que eu errei as histórias. Mas enfim, gente... Cara, sendo bem sincero com vocês, eu consertaria amanhã botando de novo os jornais ali que tinham jornal local e nacional. Depois botaria um dia a dia com ela. Seria muito bom até às 11. Poderia ser um dia a dia com ela, o Edu. E, gente, o Edu poderia até continuar com o The Chef, mas não como quadro. Ou então, por exemplo, uma edição aos sábados, naquela mesma faixa. Porque não tem nada aos sábados. Às vezes poderiam também botar o Edu ali no sábado pra tapaburar, que é faturar, que o Edu fatura. Eu acho que é só isso pra manter, né, gente, né? O Edu no ar, porque sinceramente a audiência não tem. Então eu acho que poderia ser bem interessante. Eu gostava do Aqui na Band. Eu assistia na época da Silva Popovic, do Lacombe. Eu gostava, né? Eu só não assistia aquele super... Nossa, acho que ninguém lembra disso. Daquele super poderoso, aquele programa de empoderamento que passava. Gente, eu acho que aquilo ali foi um dos maiores surtos da televisão brasileira. Não sei como aprovaram aquilo. Ai, hoje tá cheio de... Na verdade, essa semana, no geral, tá cheio de notícias de esporte, né? Tá boa aí pra quem gosta. Enfim, né? Tem muita gente aí que gosta. Não vou citar nomes, não. Tá? Manda aí direta mesmo. Crise para quem, Grobo? Estima lucro bilionário com transmissões de futebol. É... Aja dinheiro! Ai, ai. É, futebol dá muita grana mesmo, né? Futebol e novela. Reality também, né? Big Brother também é na casa do bilhão de faturamento. É muita coisa. O retorno das Libertadores da América Latina, tá gente? Já estão rendendo bons produtos para Grobo. A emissora fechou seis cotas publicitárias. E são seis cotas. Acho que ela vai pensar. Seis cotas? É pequeno. Pequeno o quê? Seis cotas grande. Marca grande. Marca gorda, meu amor. De dinheiro. Para as transmissões da principal competição continental. Que a gente está voltando ao canal após três temporadas no SBT, tá gente, né? Com os novos contratos, a líder de audiência deverá faturar cerca de 2,5 bilhões com futebol masculino. É muita grana. Neste ano. O valor que soma todas as competições que a emissora deverá exibir em 2023. Até o momento, a empresa já assinou contratos com Amstel, Santander, Chevrolet, é claro, Shopee. Na Shopee. Tem tudo na Shopee. Shopee tem frete, gatos e cupom. Para mim, a melhor música da Shopee é essa. Eu vejo a Shopee criando mil e uma música, mas para mim é mais incôndio. O fã, oi. E é melhor que tem a Lença Manoela da propaganda. Ninguém te perguntou, vós. Fica na tua. Hã? E esportes à sorte. A marca da cerveja é a patrocinadora oficial da Libertadores, nesse ano, e a parceria com a Comigol, com a Federação Sul-Americana de Futebol. No entanto, o Banco Espoial tinha prioridade na negociação, por conta do coap inteiro anterior, com a entidade e as outras quatro marcas que fecharam para patrocinar a competição da emissora, negociaram diretamente com o departamento comercial da Globo, que usa as mesmas regras de negociação do Carnaval. Enfim, tá aí, viu? A matéria é maior, mas acho que só isso aqui já dá para vocês terem ideia de como a Globo vai faturar. Bem, se a Globo fatura por um lado, demite por outro. Confira aí essa notícia aí, infelizmente, ainda sobre esporte, né? Sobre duas demissões aí, bem sentidas, né? Para quem assiste o Esporte TV. Se liga aí! Vamos lá, gente. A Globo demite casal de ex-ábitros e acaba com o quadro em jogos de futebol. Hum... É na Esporte TV, se não me engano, viu? Aliás, gente, eu não assisto a Esporte TV, mas é um canal muito bom. Muito bom mesmo, tá? Enfim... Ô, Fá, Ui, por que tu não gosta de assistir nada relacionado a esporte? Ah, cara, eu acho que é falta de costume. Tch! Olha, eu não presto muita atenção nas letras das músicas da Ariana Grande. O que que tem Ariana Grande no meio dessa notícia, Vads? Mas tem uma parte de dias que ela mede aqui, que ela fala sei lá o que para mudar os hábitos. Você tem que mudar os hábitos, viu, Fá? Você tem que começar a assistir futebol, viu? Ou então, se você não quiser assistir futebol, pelo menos assistir alguma coisa do Esporte. Porque não assiste o jogo aberto de segunda... Vads? Oi! Se eu arrumar esse álcool com gel na tua cabeça, sabe que tu cai? Eu vou ficar quietinho, Fá. Exatamente. Mas vem ele querer a gente falar do jogo aberto. Se tu falar, eu vou arrumar esse álcool com gel em tudo. Tô avisando. A Globo decidiu acabar com o quadro central da Pito, que foi criado em 2018 para que os especialistas de habilidade, tá gente? Dessem opinião sobre os anúncios contra o verso dos jogos de futebol. Já colocou informações divulgadas e foi admitido o casal Sandro Meireira Risse e Fernanda Colombo. Vocês que assistem aí, vocês conhecem? Comenta aqui. Paulo César de Oliveira continuará contatado o grupo de contraminação, mas fazendo participações apenas em programas esportivos. Com isso, chegam ao fim as participações dos ex-juízes que nasceu depois de 34 anos em uma era iniciada em 89 por Arnaldo César Coelho. Tá aí, veja. Ah, deixa eu ler aqui os motivos para terminar com o fim do setal do apito. É a rejeição dos tais espectadores. Oxe, como assim? O surgimento do VAR, Video Assistance Reference, na sigla em inglês, algumas pesquisas recomendadas pela Globo mostraram que o público entendia que as opiniões dos ex-juízes eram poteciosnistas. E mais, com os erros feitos por profissionais da Britagem Cup, o que levou o quadro a ganhar o apelido de pejorativo de central do amigo. Já o uso de imagens para atirar tema acabou deixando claro quais eram as infrações cometidas pelos jogadores de futebol de acordo com o colunista Gabriel Farker. Ou seja, por conta da criação do VAR, isso de certa forma, de ter um programa só para debater isso, perdeu sentido. Se a gente parar para pensar, faz realmente muito sentido. Mas enfim, é triste porque, né, perde um emprego, dois nomes aí bem importantes, né. Mas enfim, é a vida, né, fazer o quê, né. Vão ser felizes aí na internet, na Band, em qualquer... Ô fã, oi. Posso divulgar agora o jogo aberto? Pode. Tu não vai me cortar não, fã. Eu te juro que dessa vez eu não te corto. De segunda a sexta... Bora falar de Amor Perfeito, a próxima novela das seis que estreou, né, gente. Eu assisti o capítulo de ontem, acho que foi ontem, foi o segundo capítulo, né. É uma novela boa, né. Muito, 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 muito boa. Muito boa. Vamos lá, gente. Eu não vou ficar aqui enrolando, enrolando. Eu vou ser direto ao ponto. Amor Perfeito, tá, gente. Estreou na segunda-feira, dia 20 dos três, tá, gente. Resistou uma média de 19,3 de Ibope com chefe de 33,7, tá. O índice foi menor registrado por Mato Sertão, que quando estreou tava com 20,7, tá, gente. E além da ilusão, tá, gente, né, teve com 18,1. Ou seja, a novela não conseguiu ter uma audiência maior que Mato Sertão, mas conseguiu ter uma audiência maior do que além da ilusão. Ou seja, a audiência das novelas das seis vai ficar por volta de 18, 20 e poucos pontos mesmo, né. Porque, infelizmente, não tá mais daquela forma onde antigamente as novelas dando muita audiência, só porque a audiência mudou, o comportamento das pessoas mudou. Inclusive, muita gente nem assiste a novela das seis, porque a novela das seis, quando começa a passar, tem muita gente ainda no trabalho, ou então muita gente ainda no trânsito, no ônibus. Ou seja, é impossível assistir. A galera vai assistir do jornal local pra frente, né. Uma coisa que a Globo poderia fazer, se a Globo fosse esperta, né, botar o jornal local pra seis e pouca e depois botar a novela das seis por volta de seis e cinquenta. Aí, se não me engano, acho que nos anos noventa era assim, né, as duas novelas das seis e das sete coladas, depois eles botaram o jornal local. Poderiam fazer isso pra, de certa forma, né, gente, né, barrar. Porque eu vejo que as novelas perderam muita audiência por conta disso. O público tá trabalhando, o público tá chegando em casa, então não vai assistir, né. Ainda quando chega em casa tem que tomar banho, tem que comer. Ou seja, não vai ligar a televisão tão cedo, né. E hoje em dia as pessoas pegam mais no celular do que na televisão. Então a Globo tem que também se tocar nisso. Talvez botar um jornal ali, né, e empurrar a novela pra quase sete horas, seja uma boa solução. Que a audiência talvez aumente, fique com volta de vinte e quatro, vinte e dois, não sei. Uma estratégia que eu pensei. Mas a novela é muito boa. Eu assisti ontem, a Mariana Chimenez tá arrebentando como vilã. Lembra até um pouco a Clara, que não sei se você se lembrou que ela já fez uma vilã naquela novela Passione, que tinha Fernanda Montenegro, o Tony Ramos. Uma novela lá de 2010, 2011, por aí. Que ela era vilanzona, que ela era psicopata, ela arrebenta como vilã, né. Camila Queiroz também, como a Maré, tá bem. Uma novela muito bem feita, muito bem escrita. Com autores bem legais. Enfim, tomara que engrene. Vai na fé, tá muito... Nossa, eu assisti vai na fé ontem também, uma novela muito engraçada. O Loreto, a Cheryl Menezes, a Renata Sorral tá muito bem na novela. Travessia também mesmo. Hoje eu tirei o dia pra assistir novela da Guba. Hoje eu assisti Travessia. Gente, a Jade tá muito bem. A Jade evoluiu de uma forma. Eu fico muito feliz pela Jade, né. Que ela... Eu sempre torci, todo mundo sabe que eu sempre torci pra que a Jade desse o nome e ela tá dando. Ela tá muito bem na novela, muito bem. Inclusive, eu acho que ela tá mais bem do que a própria protagonista, que é a Brisa. A Brisa é apagada, né. A Brisa é apagada. Não sei se vocês também veem isso, não sei se amanhã também, mas a Brisa é tão apagada. A Chiara e outros personagens brilham muito mais que ela, né. Se você parar pra pensar. E tem aquela menina, né, de travessia, conversando com o rapaz no telefone. Pensando que é a mulher. Mas não é a mulher, não. Um pedófilo. É brincadeira? É caso, meu filho. Novela é caso. Arroba FBondia é o meu Instagram. Vai lá, tá gente, né. E pede pra participar aqui do Grupo do Fã, que tá muito bom. Eu tô amando o Grupo do Fã. O Grupo do Fã existe há quase 3... 3 anos... Não, 2 anos, desculpa. Meu Deus, vou ter um aninho a mais, Vats. São 3 anos, vai ser a partir do ano que vem, 2024. Meu Deus, parece que foi ontem, né, gente. Enfim. Meus amores, vem pro Grupo do Fã. Eu canto na minha música, né. Vem para o Grupo do Fã. Uô, ô, ô. Vem para o Grupo do Fã. Uô, ô, ô. Vem para o Grupo do Fã. Uô, ô, ô. É o fã do Bom Dia que vai dando o seu alô. Vem para o Grupo do Fã, tá gente? Enfim. É isso. Ó, bora fazer o seguinte. Agora vocês vão ficar com mais algumas notícias bem da hora, tá gente? Hoje o Jeff tá super corrido por conta da notícia de... Ai, eu tô tão feliz que hoje eu vou finalmente ver meu filme Pânico. Enfim, gente. Domingo, ó. Domingo, hein. Saiu o vídeo. Domingo, sai o vídeo. Gente, nossa. Eu tô... Eu tô... Ah, eu não posso nem contar. Mas muitas coisas boas acontecendo. Muitas coisas boas. Enfim. Muitas, 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 muitas. Infelizmente, eu não posso contar. Mas... No momento certo vocês vão saber, tá? Fica... Ó. Posso me disser o quê com vocês? Eu gravo tudo. Eu gravo tudo. Então, possa ser que quando vocês saibam o que está acontecendo, já aconteceu. Mas... Eu tô gravando. No momento certo, vai. Se eu posto pra vocês. Tá? Enfim. Fica aí com mais algumas notícias. Daqui a pouco eu tô de volta com a divulgação do Quai. O meu, seu nosso app de vídeos curtos. Fechou? Não. Bom, já segura o caroicão, tá, gente? Até 2025, o Fátio desperta insatisfação dos cubres. Bora entender melhor isso aqui, gente? O cariocão, tá, gente? Rende uma ótima audiência para a Band. Eu acredito no faturamento também, né? Os executivos estão entusiasmados com os resultados conquistados. No entanto, os telespectadores de cubres cariocas, tá, gente, né? Estão insatisfeitos com a transmissão em todos os sentidos e virou alvo de reclamações nas redes sociais. Segundo informações apuradas e obtidas com sensibilidade pelo meu entretenimento, o Flamenco e o Fluminense, tá, gente, esperavam uma visibilidade maior e não tiveram retorno esperado. Sem nenhum, tá, gente? Desculpa, sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma grande marca patrocinadora, tá, gente? As equipes futebolísticas não estão recebendo o prêmio após acerrar o campeonato, tá, gente, né? Após acerramento, na verdade. Às vezes eu alinho rápido. Eu como alguma coisa. Além dos rivais Vasco e Botafogo também demonstraram insatisfação e reagiram negativamente aos serviços prestados pelo canal e a qualidade da imagem gerada pela Brass Sport Assets. Vou lembrar que a Band tem os direitos do cariocão, vai dizer, pessoal, até 2025. Ou seja, até 2025 tem ainda dois anos, né? Num acordo firmado em dezembro do ano passado. O que eu devo ter falado aqui, né, gente? Eu não me recordo, mas eu devo ter falado. O que eu não falei aqui, né? Enfim. Enfim. De 2020 pra cá, o que eu não falei aqui? É raro. Quero saber pra vocês o que vocês acham aí, tá, gente, né? Da ida do cariocão. Aliás, ontem eu fiz a soma. Sabe quantos GFs a gente já tem? Sei que vocês gostam quando eu falo. Seiscentos e oitenta e três. Esse aqui é o seiscentos e oitenta e quatro. Ou seja, tá pra bater aí, Vaxon? Ai, meu Deus. Tá pra bater aí. Tá pra bater aí. Oitocentos. Claro, gente, que eu tô contando aqui as parte um e parte dois. Porque, deixa eu falar aqui, aproveitar também pra falar, que eu considero GFs independentes. A parte um e a parte dois, por mais que ambos são a continuação um do outro, tá? É... Pra mim é vídeo independente, então eu conto como se fosse um vídeo só. Entendeu? Só que é um vídeo que eu separei em duas partes. Então, pra mim é a mesma coisa, mas eu conto assim. Então, tá pra bater oitocentos aí. O que vocês acham aí, tá, gente? Do cariocão na Band, né, gente? Essas sensações que os cubris estão tendo. Realmente, né, gente? Eles têm que reclamar se a transmissão não tá com uma boa qualidade. Se não tá sendo bem feita. Tem que reclamar pra ver que melhora, né? Afinal de contas, são dois anos aí, né? E se tiver essa divulgação, essa exibição meio porca, né? O produto acaba, de certa forma, né, gente? Sendo desprestigiado pelo público. O público não vai querer ver um negócio que tá sendo mal feito, mal executado, né, Vaxon? Agora, eu fico bem, gente. Como é que a pessoa gasta dinheiro comprando um campeonato? Que é caríssimo, né, Vaxon? Pra tá passando de uma forma... De qualquer jeito, né, Vaxon? É, fã? Sem o menor cuidado, né? É, é um absurdo. Antes de não comprar umas coisas de principiantes. Nem a rede de TV, gente, exibe o Super Bowl com isso. Enfim, pelo amor de Deus. Ai! Ai, meu cu! Vaxon! Oi, fã! E aí, gostou da queda? E aí, a glória groove, fã? Melhor do que a subida é só assistir a queda. Fã, não me empurra mais não. É só você não cometer mais essa gafe, viu, Vaxon? Olha! Nós agora tá no prédio de vinte andar. Oh, meu Deus! Ai! Deixa eu até se testar aqui. Ô, fã! Oi! Por que tá vendo o Crack Neto e o Demilson aí nessa notícia? É, Vaxon, porque tem uma notícia deles dois. Oba! Notícia dos esportes da Band! Tem mais uma também daqui a pouco, viu, Vaxon? Oba! Fã! Oi! Eu te perdoo só porque você trouxe duas notícias da Band relacionadas a esporte. Ai, meu cu! Ai! Que foi, Vaxon? Foi! Eu bati meu cu na lixeira. Oh, Deus! Coitado! Enfim, gente! Vamos ver aqui, tá, gente, essa notícia. Ah, peraí! Deixa eu ler o título, né, Nelly? Band escala Crack Neto e Demilson, tá, gente? Para a transmissão de jogo do Brasil. Eles não são tretados? E são? Tu que devemos saber, amor, né? Tu que assiste? Enfim! A Band já tem definido a equipe que vai fazer a transmissão da partida entre Brasil e Morrocos no próximo salvo dia 25. Tu vai assistir, Ateitado? E tu acha que eu vou perder? A partir das 19h. O narrador Sérgio Maurício, titular das corridas de Fábio 1 na emissora, foi escarado para trabalhar no Amistoso Internacional. O profissional não narra a partida de futebol na seleção brasileira desde 2005. Olha, vai tirar o atraso, hein? Ai, gente, pelo amor de Deus, sem as piadas, tá, de duplo sentido. Mas ele vai tirar o atraso de 18 anos, viu? Ele não faz. Quando comandou um jogo contra o Equador nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 em Esporte TV. Sérgio Maurício está acompanhado dos ex-jogadores Crack Neto. Ele é ex-jogador, é? Sabia não. Ex-jogador dos donos da bola e de Nilson. Companheiro da Renata Fan. Um beijo, Renata Fan. Vatson. Oi? Para de rir, senão o VG vai começar a rir também. Oh, fã. Oh, fã. Oi, eu amo o Renata Fan. Tu ama todo mundo, Vatson. Até a Florian. A Florian, não. A Florian, eu quero distância. A Florian e a Nora estão nas minhas listas de quem eu não gosto. Entendeu, fã? Mas a Renata Fan, homem, deu meu sonho em trabalhar com ela. Quem sabe até casar. Oh, vai ter uma que eu faço essas brincadeiras que até eu não me aguento, vou dar risada. Enfim. Quem sabe até casar. A reportagem será de Felipe Krinken. Reconrespondente da Band na Europa. Que estará no país africano, tá gente? Quem é que vai receber a peleja? De acordo com a grande programação divulgada pela emissora Paulista, o pré-jogo tem início às 18h, depois do Brasil agente com José Luiz da Atena. Especialmente, o Jornal da Band será exibido mais tarde das 21h às 22h. A inscrição de Nelton e Demilson para participar de uma mesma transmissão chamou a atenção. Já que os contatados do canal Paulista não tem uma relação de amizade nos assistidores. Nos donos da bola de certeza foi a 21h. O representador comentou o assunto. Eu vou comentar o jogo. Sérgio Maurício também. Monstro Sagrado. Demilson também. Então vamos todo mundo junto e misturado. Oh! Uh! Oh! Hum! Junto e misturado. Eles botaram junto e misturado aí? Foi, foi. Ah, meu Deus! Oi! O fã, oi. O nome do meu canal é Junto e Misturado. O fã, eles botaram aí mesmo? Botou. Oh, meu Deus! Vá, D. Vá, D. Oi, para de rir. Para de rir, Vá, D. Vá, D. Vá, D. Para de rir. Meu Deus, Deus. Você mais parece o cachorro do esquivarista. Enfim, eu estou muito feliz em fazer. Mas se fosse outro, ficaria feliz do mesmo jeito. Nós tocemos para dar audiência, irmão. Vai dar. E a gente trabalha aqui de suez a treta. Tá aí, viu, meus amores? Eles não são muito próximos, mas eles vão trabalhar, né? Aí, quem sabe não desenrola uma amizade. Enfim, né? Sabia que o Neto era esse craque, não, né? Tá aí, meus amores. O que vocês acham aí, né, gente, de toda essa transmissão desse amistoso? Vão assistindo, vão assistindo. Eu não vou perder, fã. Vou até fazer pipoca. Fã, oi. Eu vou te mandar uma foto sábado, eu comendo pipoca, assistindo esse negócio. E, Valdson, se você não tiver pipoca na tua casa, vou comer pão com ovo, fã. Mas eu vou te mandar, viu, fã? Viu, Valdson? E se tu assiste a CGF depois que passou tudo isso? Fã, independente disso, eu vou lhe mandar uma foto eu comendo pão com ovo. Tá bom, uai. Ô, Valdson, oi. Eu quero botar... Olha, ó, gente. Ele tá me prometendo uma foto de ou pipoca, ou pão com ovo, hein? E é tu comendo, hein? É tu comendo, hein, mano? Filma um vídeo falando... Oi, gente, do canal do fã. Aqui é o Valdson. Eu estou aqui, ó, cumprindo a promessa que o fã falou através da minha voz, que é pra eu comer ou pipoca ou pão com ovo. Se não for, Valdson, você fazendo isso assistindo Amistoso, seja o jogo aberto. Fechou, fã. É nóis. Ô, Deus. Eu adoro a Renata fã. Renata fã. Posso divulgar aqui, fã? À vontade. Gente, de segunda a sexta. Onze e pouca da manhã. Eu não acredito, José Rubens, que a Record ainda tinha os direitos dos danos no Brasil, ó. A Record deverão renova os direitos dos danos no Brasil e mantém o Deflor engavetado. Gente, manter um formato como Deflor engavetado é realmente complicado. Enfim, gente. A emissora decidiu não renovar o acordo após a saída de Xuxa Menegel, Xuxa Menegel. O Deflor engavetado deixou a Record TV em 2021 rasgando elogios à empresa onde permaneceu por seis anos. Ai, fã, ela mentiu, né? Não, eu acho que ela foi realmente grata à Record, né? Enfim. Ininterrupto, no entanto, o Dance Brasil Show Dó da Loira virou alvo de especulações. A própria Xuxa, a gente falou que depois do show da Xuxa, o programa que ela apresentou que ela mais gostou foi o Dance Brasil. Ela disse que tinha uma estrutura linda. E, realmente, era um dos programas mais lindos da TV brasileira. Eu acho que eu falando isso aqui, o José Rubens ou outras pessoas falaram aí, um programa desse vindo da Record. Mas, ó, sério, pesquisa na internet. Acho que deve ter vídeos aqui. Ou se não tiver, que se a Record removeu, porque não tem mais os direitos. Vocês procuram fotos mesmo no YouTube ou sei lá, alguma coisa na rede social que vocês encontram. Gente, era um formato muito, muito, muito bem feito. Quem assistiu o Dance Brasil ouvia de vez em quando. Acho que, se não me engano, passava nas tardes de sábado um resumo. Era muito bem feito. Puta que pariu. Era um dos cenários mais lindos da TV brasileira. Inclusive, eu acho que era o cenário mais caro da TV brasileira, se não me engano. A Bia aí, que é fã da Xuxa e outras pessoas aí, podem me confirmar isso. Mas eu acho que era o cenário mais caro da TV brasileira naquela época. Era muito, muito bem feito. Eu acho que é um dos programas mais bem feitos da história da TV brasileira. Impecável. Tenho que falar do Dance Brasil. Vamos lá. A gente virou alvo de especulações quanto a uma nova titular. Eu me lembro que naquela época que a Xuxa saiu, cogitaram a Galisteu. Meu Deus. Imagina botar a Galisteu apresentando um programa da Xuxa sabendo que as duas é brigada. Pra quem não sabe, a Galisteu e a Xuxa não se falam há anos por conta do Ayrton Senna. Pra quem não sabe, a Xuxa namorava o Ayrton. Aí ela brigou com o Ayrton. Aí se separou do Ayrton. Aí ele começou a namorar com a Galisteu. Só que a Galisteu nunca foi querida pela família do Ayrton, que sempre preferia a Xuxa. E a Xuxa, no dia que o Ayrton morreu, ela tinha deixado, né? Claro que ia atrás do Ayrton pra tentar se acertar. Quase uma história de filme, né? Aí no dia que ela ia fazer isso, o cara morreu. Enfim. Eu acho que poderia já ter superado isso na Xuxa. A Galisteu não teve culpa. Então a Xuxa poderia ter resolvido. Até mesmo botar isso aí no documentário dela, né? Pra resolver. Enfim. São duas apresentadoras incríveis. Que eu acho que não precisa ficar uma de mal com a outra. Eu me lembro que até na época, não sei se você se lembra. Né? Que o pessoal tava dizendo que a Ayrton ainda não queria confirmar a Adriane na fazenda. Lá da época. Sendo pra que ela assumiu em 2001. Por conta da Xuxa que ela ainda tinha contrato. Ah, pois. Foi a Xuxa se rodar. A Adriane entrar. Ai, ai. Segura informações apuradas. Não obtido a exclusividade pra eu nenhum. A emissora da Barra Funda não decidiu, tá gente? Renovar os direitos da sua marca. Com a BBC World Hired. Em contrapartida da UFRO. O Brasil segue a gavetada e seria apressado por Sabrina Satos. Antes de sair na contrato com o Grupo Grobo. Por conta disso, os episódios do Talente Show foram retirados da previews. E os recortes da televisão foram estarmos disponíveis, tá gente, né? No canais oficiais do YouTube e já nas redes sociais do reality musical. Foi cedido para a peça de publicação de grande conquista. Este mês, tá gente? Estreia este mês que vem. Procurado pelo site, tá gente? Não obtivemos resposta. Não estreia mês que vem, não. Estreia mês que vem. Abril? Não, hein, Mário? Né? Enfim, tá aí, gente. Quero saber de vocês. O que vocês acham aí? Acho assim, gente. Que um formato como o Dance Brasil. Eu acho que não tem como eles manterem mesmo. O mais lindo. Ah, o Xuxa. É porque já tem a dança dos famosos, né? Mas se não, ela levava para a Globo. Porque é um formato lindo. Muito lindo. Imagina a Globo fazendo isso, gente. Botando numa tarde de domingo. Igual a Globo tá fazendo agora com o Demástica 5. Fim de tarde. Seria muito foda se ali fosse um espaço para reality show, né? E em relação ao The Four, acho um desperdício. Se tem o formato, por que não renovar? Bota o formato aí para a Tiziane. Dá para um Geraldo Luiz. Sei lá, gente. Sabe? Ter o formato e não utilizar. É realmente você que tá gastando dinheiro fora. Enfim, o que vocês acham disso aí, né? Comentem. Eu ouvi sua mensagem, não prefiro ignorar. Mesmo não te respondendo, eu acho tudo isso louco. Vocês sabem que sou livre, que eu não gosto de jogar. Mesmo respondendo sua mensagem, eu acho tudo isso louco. Eu acho sim, sim, eu acho sim sim. Eu acho sim, vai vai, tudo louco. Eu acho sim, sim. Vai, eu acho sim vg. Eu acho sim, sim. Vai, tudo louco. Vai, tá tudo louco Tudo louco sim Que música é essa, fã? Ô, fã, eu tô preocupado Ou tu tá criando umas músicas muito doja Igual do Periquito Ô, Vácio, não é que eu lancei a música do Periquito no YouTube Só que eu resolvi descartar? Eu não acredito nisso, fã Quer dizer que tu produz a música do Periquito E tu não lança no YouTube? Não, eu fiz a música do Periquito e tá descartada Mas, fã, eu tenho a hora que eu tenho vontade de te dar uns tapas Como é que tu faz o Além do Larição E agora tu faz o vídeo do Periquito E tu não solta Ô, Vácio, eu não vou soltar Testar, testar, fã Tu tá aí brincando comigo Tu, 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 tu é assim Ele cria expectativa na gente E depois ele próprio faz a gente Ô, fã, oi, tu não é a Ariana Grande, não Pra gravar clip e depois descartar, viu, querido O que você gravou Não importa se ficou ruim Você tem que botar no YouTube Porque eu quero ver a música do Periquito Ô, meu Deus do céu Imagina a música do Periquito O Periquito O Periquito O periquito Eu vou viciar nessa música Ô, meu Deus Mas sim, fã, voltando no assunto A gente divulgar a divulgação Essa música aí que tu tava cantando Sei lá o que, louco É de quem? Da Ariana Grande? É Comunicate So crazy Hum Traduza Comunicação Eu tô louco Um negócio assim Muito louco Entendi Ia sair do Positions, né? Descartar É Percebi Ainda bem que ela descartou Tu falou o que, Watson? Nada não, fã Eu tava dizendo como essa música é injustiçada É verdade Ela deveria, fã Ter entrado no Positions Com certeza No lugar de uma tal música Chamada Just Like Magic Ô, Watson Oi, fã Se tu cair desse prédio aqui De dez andares Vai que tu morre Pode? Por que, fã? Porque eu não sei Se você continuar falando Que essa música aqui Deveria ter entrado Tudo bem Que ela deveria ter entrado mesmo Mas se você acha Que ela deveria ter entrado No lugar do meu hino Just Like Magic Será que tu vai morrer Se eu te empurrar aqui Bem cruelmente Desse prédio de dez andares? Ó, vai passar até a carreta Hein, Watson Me responde O que será que vai acontecer contigo? O público que tá assistindo Essa lá Essa rave Essa tentativa de crime Vocês acham mesmo Que se ele cair aqui Do prédio de dez andares Sabe que ele vive? Sabe que tu cai em pé, Watson? Ô, fã, oi E, inclusive, eu acho Que essa música Deveria ter entrado no Deluxe Aí sim Aí eu dou valor Aí eu dou valor No lugar de teste drive Meu Deus A caçamba ainda atropelou o Vats Coitado Tá esbagaçado no chão Vem, gente Vocês não viram nada, viu? Nada, nada, nada Coitado Agora eu quero ver Fala aí Quer pra entrar no lugar De teste drive Fala, nego ArrobaFBondia E vocês aí Não falem mal Das minhas músicas Que eu gosto Porque senão Eu vou empurrar vocês Dos prédios de dez andares Viu? Esse cara é uma resenha Esse cara é Ô, Mona Eu assisto os vídeos dele E me acabo de rir Enfim ArrobaFBondia Vai lá me seguir No TikTok Você tem um TikTok? Se tiver Não tá me seguindo Por quê, rapaz? Sua vida tá errada Por conta disso, hein? Quer ver sua vida consertar? Me siga nas redes sociais Pra você ver Ex-fofoqueiro Está fazendo programa E não é de TV Hum Tá se prostituindo Oi, a quem é? Um ex-fofoqueiro Rede TV Penso em dois nomes Mas não vou falar Porque eu não quero Receber processo Viveu um torre do romance Com o prefeito Do litoral de São Paulo A personalidade Que passou pela emissora Que mais cresce no Brasil Tem propriedade Em um condomínio particular Ó Quem aí Das internets Já pode pesquisar A poucos metros Da praia Só que o amor acabou A fonte secou O dinheiro acabou Olha a rima Na sua tela, Brasil Sem conseguir manter O seu alto padrão O moço resolveu Abrir mão Do leque de trabalho O site descobriu Com o ex-fofoqueiro De TV de Osasca Está fazendo programa E não é de televisão Para se vingar Do ex-amado Ele está saindo Com um outro político Famoso Olha, esse aí Gosta de poder Viu, gente? Que frequenta Algumas casas Do ramo de escondido Traduzindo O profissional Está ganhando Para trabalhar Com o lado De uma figura Do cenário político Que pretende se candidatar Ao cargo de perfeito De 2024 Segura esta urna Meu povo Hum 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 Eu pensei em dois nomes Aqui Um começa com T E o outro Começa com F Que são os dois Que saíram da rede TV Aí, né? Recentemente Sabe que tem mais alguém? Não Fefito está lá Faldemir Alves está lá Lobianco está lá ainda O que mais está lá? Perlinda está lá Aurontura está Ou seja Fofoqueiro da rede TV Hum Hum Mas o F é casado Se eu não me engano Será que é o T? Ai Mas o T Não sei se ele é gay não Porque tem filha Se eu não me engano Mas enfim Ter filho não significa nada De tanta gente que tem filho aí Que é gay Vai lá saber Enfim Estou teorizando Quem será, mano? Eu não sei Mas o Beraldo sabe Não quis dizer Bora ter E é isso, gente Domingo vocês vão ver o vídeo Da gente Ai, eu chamei a Vanessa E aqui tudo Mas eu acho que A gente estava planejando E no sábado, né? Só que sábado o filme Não vai estar em cartaz Eu acho que hoje É o último dia que o Pânico Vai estar em cartaz Aqui em feira Porque está com a pataquada A pataquada Esse foi a pataquada Vai ter só Joe Ict 4 Aqui, ó Aqui Que aqui eu posso dar Desde aqui, ó Que que é isso? É brincadeira, mano Botou um filme só Isso aí errou Lá coisa com o Shopping Boulevard Pra poder pegar o dinheiro todo É brincadeira, manos Mas eu vou assistir Meu Pânico hoje Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Ai, você gostaria De jogar comigo, Terra? Baixou até a Nora, hein? Ai, manos O vídeo mais esperado do ano Ai, que delícia Ai, que gostoso Ai, que delícia Ai, que gostoso Vem, Ghostface Vem com tudo Até hora que eu baixo a Inês Ai, manos Até domingo com esse vídeo Mas amanhã eu estou de volta Com mais fofoca Até Pânico na Band Ô, Honey Honey Pânico na Band Pânico na Band